Construa junto com todos É assim que a gente avança É agora Brasília, aqui quero o governador É um novo caminho, é a esperança, é com ele que eu vou É agora Brasília, aqui quero o governador É um novo caminho, é a esperança, é com ele que eu vou Levanta a cabeça meu povo, é hora de acreditar O Lula surgiu, um novo Brasil, com a Guinelo Uma nova Brasília vai brilhar É agora Brasília, aqui quero o governador É um novo caminho, é a esperança, é com ele que eu vou É agora Brasília, aqui quero o governador É um novo caminho, é a esperança, é com ele que eu vou É 13, é 13, é 13, é 13 sim senhor É 13 pra ir mais longe com a Guinelo governador É 13, é 13, é 13, é 13 sim senhor É 13 pra ir mais longe com a Guinelo governador